Fala galera, tudo tranquilo? Espero que sim! Hoje é 22 de novembro de 2020, domingo, duplicação da rodovia BR381, tem a plaquinha ali, Teoflotone à direita, aqui na frente, olha a placa aí, Patinga, Belo Horizonte direto, Teoflotone Salvador à direita, ali à direita é a BR116, aqui é o trevo, a interseção né, entre a BR 381 e a 116, ali ó, à direita é Governador Valadares e Rio de Janeiro, nós estamos em Governador Valadares, aqui é o município de Governador Valadares, esse é o lote 101, olha o caminhão parado aí, lote 01, da duplicação do projeto, que seria da duplicação, ali ó, quilômetro 154 ali ó, o quilômetro que começa o trecho aqui é 1554, então é um quilômetro atrás, é lá em cima do viaduto mesmo, é justamente lá em cima, é justamente lá em cima, e aqui esse lote 01, ele é 72,8 quilômetros, 72 quilômetros, essa parte aqui ó, é o contorno da, de, de Governador Valadares, esse contorno ele não existia o contorno ele, ele foi feito em 1996, se não estou enganado e não existia esse contorno aqui, ficou bom porque a BR-3, o tomo passava dentro de Valadares, né, indo no sentido ali para São Mateus, no Espírito Santo e aí, vocês estão vendo aí a BR, essa parte que estamos no contorno ainda achei que eu tinha notado a data, mas eu acho que é 1996 que fez essa parte do contorno aqui ó ficou muito bom, né, mas é pista simples ali ó, já tem um caminhãozinho pensando nessa parte que eles fizeram contorno aqui fizeram contorno lá em Coronel, fizeram em Patinga porque que já não fez duplicado, né, cara eu não entendo, sinceramente na época quem fez essa parte foi o DR, né vamos indo aqui ó tem um carro da polícia ali na frente, ultrapassou vamos indo, essa parte aqui é do contorno ainda de Governador Valadares sai da parte central eu vou muito pro lado de Conselheiro Pena ali ó quando eu ia passava dentro de Governador Valadares às vezes eu até perdia, hoje eu não perco mais, né, lógico lá dentro mas era complicado, quem não conhecia ficava perdido ali dentro aí fizeram esse contorno eu vou colocar direitinho, isso é 1996 cara, agora eu notei e esqueci mas eu acho que é 96 mesmo fizeram essa parte do contorno aqui ficou muito bom porque sai fora do centro, né do centro da cidade de Governador Valadares então voltando ao assunto lá do lote essa parte eles uma empresa começou a fazer tem lá o portal da BR381 lá tem a informação que já concluiu 0,6% eu não sei o que 0,6% o asfalto aqui é ruim, é um barulhão danado aí deu problema na justiça teve justiça Denit, não sei se Denit entrou na justiça ou a empresa entrou teve uma pendenga lá e aí pararam, cara e daí pra cá não fizeram mais nada talvez se a empresa tivesse continuado nesse aqui talvez já estava até pronto mas a gente vai entender aqui à esquerda vai ter um um retorno uma interseção legal aqui é um trevo aqui porque aqui vai para o distrito industrial ali o aeroporto eu acho que está uns 2,5 km aqui quase linha reta aqui chega no aeroporto de Governador Valadares aqui vai ter um uma interseção legal aqui aqui pra você ter ideia eu não posso nem voar aqui nessa parte aqui que o aplicativo não deixa eu voar aqui não deixa eu decolar porque está acho que 2,5 km do aeroporto a esquerda aqui está bem próximo olha o andarilho ali, cara daqui o pico de Bituruna está encoberto já voei com o drone eu queria mostrar ele dar um zoom nele mas não teve jeito não o pico de Bituruna o pessoal gosta muito de fazer aqui as esportes de voo asa delta paraglider eles gostam muito disso aí o pessoal que curte isso vamos indo aqui às vezes dá para ultrapassar quando você vai ultrapassar não tem jeito aqui está vindo outro carro aqui tem muita fachada planíssima muito plana essa parte aqui e a velocidade máxima permitida aqui nessa parte de Governador Valadares até o Vale do Aço ali vamos ultrapassar agora é de 110 km por hora tem as plaquinhas aí nós vamos ver as plaquinhas aí durante o percurso nós vamos fazer hoje o lote 1 o lote 1 da duplicação da BR-381 é lógico que esse lote aqui essa imagem vai ficar guardada aí por muito tempo porque esse lote vai ser um dos últimos a serem duplicado aqui essa parte aqui tem esse trevo essa interseção aqui onde nós estamos passando aqui é o contorno vai terminar ali não tinha essa parte aqui até 96 aí fizeram a BR passava ali à esquerda e ia para o centro de Governador Valadares aqui é o quilômetro 162 você vê que nós mostramos a 154 e começa no 155,40 acho que é isso mesmo não estou enganado aí ó se eu quiser ir para o centro direita aqui a esquerda aqui passava aqui a BR-381 passava ali antes do contorno de 96 o contorno ficou muito bom esses contornos que eles fizeram aqui em Governador Valadares lá no Vale do Aço Coronel Comissiano e Patinga Timota ali passou fora da cidade de Coronel Comissiano o contorno fez a BR passar fora porque era terrível passar dentro do centro ali terrível e também a parte lá de Coronel Comissiano que eles duplicaram ó Periquito 38km nós vamos ali a Periquito que eu vou fazer um vouzinho lá também para colocar aí no canal da parte lá da cidade de Periquito lá a gente vai falar um pouquinho da cidade de Periquito do lado esquerdo está o Rio Doce o Rio Doce já tem chovido pouco já está um pouquinho cheio porque na época de seca passa aqui ele está bem bem vazio e o Rio Doce é bem extenso de largura dele ele tem mais volume de água do que o Rio Piracicaba ele tem várias o Rio Piracicaba deságua nele então ele tem outros rios que desagam nele e ele vai ficando um volume de água maior vamos indo aqui aqui tem um lugarzinho gostoso de comprar um queijo de tomar um lanche muito legal aqui acho que é restaurante da Glória o lanchonete da Glória deixa eu ver ali eu sei que é da Glória eu paro aqui olha lá Rancho da Glória lindo os dois ali é bonito legalzinho ali por acaso você não conhece se quiser parar aqui fica bom vende queijo tem uns queijos ali uns queijos que até caro demais mas para quem gosta ali é o point não estou fazendo propaganda não estou dando o ponto de referência se você estiver passando por aqui é um local quem gosta para quem gosta eu gosto tem um pastel ali que eles fritos aí você pede o que você quiser na hora é um pastel de todo tamanho aí você come que é pastel cara muito gostoso veículo lotado de recheio eu gosto do pastel dali normalmente eu como frango com catupiry muito bom aí a placa aqui 100 km por hora veículos leves veículos pesados 80 km por hora então essa via aqui é muita baixada é planície praticamente tudo então por isso que às vezes eu falo assim eu não sou engenheiro galera estou dando meu pitaco teoricamente a gente olhando se olhar para o lote 3.1 para o lote 7 que a gente sabe que é muito morro muita rocha aqui tem pouco o lote 1 vai de Governador Valadares até lá na no Trevo que vai para o Belo Oriente ali na Cenibra eu já fiz um voo lá com drone já filmei o lote 2 também de carro tá ali ó quilômetro 168 aqui tem vários plaquinhas então esse esse lote 01 então é 72,8 km tá tem muito pôr de gasolina nessa parte é muito reto tá vendo se aqui tivesse uma faixa adicional tanto para ir como para voltar já resolveria bastante isso já poderia ter feito há muitos anos atrás né muita gente fala aí que os políticos mineiros é é devagar né porque não fazem presença lá para reivindicar ou fazem e não sei lá deixa a política para política mas a gente fala né como a gente dá o pitaco vamos falar tá vendo é muita baixada não tem muito lugar assim tem você tá vendo as montanhas os morros aí as montanhas né mas onde tá a BR mesmo ó o Rio 51 metros já tá bem cheio o Rio Suaçuí deságua ali no Rio Doce lá em Periquito nós vamos voar bem próximo do Rio Doce você vai ver a extensão dele o Rio Doce é mas aquela época da barragem lá de Mariana lá de Fundão né a gente não tinha ideia quanto peixe que tinha nesse rio aqui ó nós estamos entrando no perímetro urbano de Paguari Paguari é um distrito de governador Valadares Paguari acessa 500 metros aqui tem um radar cara não sei se tá funcionando mas ele tá ali então a gente não pode eu não quero testar 60 por hora então a gente não tinha ideia de tanto peixe que tinha no Rio Doce era peixe muito grande o pessoal pesca mesmo e depois daquele daquela problema lá da barragem né o pessoal teve problema aí Valadares governador Valadares tinha abastecimento de água no Rio Doce tem né eles tiveram problema tem parente que mora em governador Valadares que tiveram problema aí ó Periquito 29 quilômetros NAC 43 Belo Oriente 72 vamos ir parar ali em Periquito pra fazer um voozinho com drone ali na parte ali que eu sei que eu vou fazer ali ó quilômetro 172 falando aqui pra você ter ideia aqui tem as quilometragem certinha mostrando da via né olha lá outra placa veículos leves 100 quilômetros por hora veículos pesados 80 por hora tá você tá vendo não tem uma uma subida forte igual tem lá não o rio tá cheio cara tô vendo aqui tá bem cheio tá bem cheio daqui deu pra ver direitinho tá bem próximo aqui não tem aquelas subidas fortes igual tem lá do Vale do Aço até Belo Horizonte tem né tem muita muito morro né muita subida e aqui não aqui é muito mais planície mesmo apesar que nós tão vendo aí ó você tá vendo morro de um lado do outro mas tem uma parte que é planície mesmo né aqui é plano aqui é plano vamos indo vamos devagar aqui ó fazendo essa atualização pra vocês quem não conhece fica conhecendo quem conhece vê como que está hoje no dia 22 de novembro de 2020 domingo é um domingo tá nublado começando o sol sair um pouquinho e aí o asfalto aqui é bem tem muito buraco que eles já tamparam né muito caminhão pesado que passa o asfalto também que não é tão de boa qualidade rapaz tem um 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 tanto de tubo aqui o que eles vão fazer aqui mas é tubo que não acaba mais vamos fazer alguma coisa pro bar da terra aí cara é um uns tubos grandão não sei te falar o diâmetro dele não mas são muitos vendo a baixada como que é aí ó aqui ó reta vamos ultrapassar esse carro aqui andando a 100 por hora eles estão andando menos aí ó tem muita reta aqui cara olha que reta boa dá pra acelerar né eu normalmente quando eu vou de coronel fabriciano pra governador valandades que é 120 km há um tempo atrás eu levava uma hora e meia andando normal 100 por hora que é a velocidade permitida hoje nem se andar 140 eu consigo fazer uma hora e meia porque é muito movimento hoje é domingo tá está tranquilo agora são 10 e 15 da manhã mas normal durante a semana não faz é duas horas no mínimo esses 120 km de coronel fabriciano ou talvez até mais tá até mais então quando duplicar daqui uns 10 anos porque vai ser isso tá galera aqui é no mínimo daqui 10 anos ou mais não pensa que vai ser menos não só se tiver uma reviravolta muito grande tiver um político muito como diz o outro um político bom pra resolver adiantar isso aqui mas nós sabemos da questão da concessão vai pegar essa parte ali ó quilômetro 178 então a baixada do lado esquerdo aqui é uma uma planície só porque tem um rio aí fica muito plano a parte aí ó mais reta tá vendo então a duplicação aqui vai demorar é uma das últimas e parece ser a parte mais fácil né não sei tá aí é pitaco mesmo pitaco potência no motor ultrapassar voltar pra faixa normal aí aqui já começa algumas curvas e tal mas sempre baixada ó sempre baixada fala aí pra mim você já conhecia essa parte aqui do lote 1 de governador até ali Belorite sim não coloca aí já veio pra me saber olha os remendos tá vendo ele fica e é reta ó agora tem reta aqui que não pode ultrapassar aqui ó proibido ultrapassar tá vendo aqui já pode eu não sei por que ali cara não podia ultrapassar uma plaquinha ali não sei que plaquinha que ela virar a entrada e saída de veículos vamos indo não tem uma subida forte não tem cara então aqui é bem tranquilo mesmo só um geral da piedade a direita aqui ó nunca fui não faço ideia nós estamos na duplicação da BR381 esse é o lote 01 mais uma plaquinha ali ó veículos leves 100 km por hora tá aqui tem entrada pra hidrelétrica Paguari é logo ali à esquerda daqui lá uns talvez 2 km talvez isso ela fica ali no Rio Doce km 182 aqui tem várias plaquinhas né porque pra lá eu não vejo tanta plaquinha da quilometragem da via aí tem a hidrelétrica de Paguari ali no Rio Doce eu já até filmei lá uma vez mas eu filmei ó Periquito 18 e Patinga 71 Belo Horizonte 284 se tivesse duplicado encarar 284 km duplicado é bom né mas encarar do jeito que é hoje só aqueles 37.5 km duplicado é duro só se precisar mesmo tá só se precisar vamos ainda aí ó chegando aqui já próxima Periquito olha lá o Rio Doce aí tá vendo aí ó a esquerda ah não não desculpa que nem não só aqui é uma represa do Rio Corrente né a represa lá também pega essa parte que esse aqui é o Rio Corrente grande tá aí ó aqui tem uma parte que o pessoal faz criação de peixe vende peixe aqui é o Rio Corrente ele deságua ali no Rio Doce tá logo ali uns 500 metros talvez e aí com a represa lá essa parte aqui é a lago toda a represa de baguaria aqui é a lago uma parte lá do rio também é a laga né então tem que largar pra ter a represa né ter a hidrelétrica então vamos indo aí ó sempre reto tem um loteamento à esquerda aqui muito grande tá muito grande o porto do sol se quiser comprar um lotezinho aí pertinho de governador Baladares outra plaquinha 100 km por hora veículos leves pesado 80 km por hora só que os velhos pesados ainda mais tá andando assim aqui ó eu esqueci de limpar o para-brisa cara deve estar sujo aí nossa agora que eu vi desculpa aí vou agar uma água aqui pra ver se ameniza ali no periquito eu limpo ele de novo eu vou parar é a carreta tá andando a 80 mesmo eu queria ultrapassar já não dá você vê lá vem carro lá do outro lado hoje tá um dia nublado vai pode ir não vou ultrapassar agora filmando então você tá vendo aí aqui aqui cara é bem tranquilo mesmo tem muito caminhão tem tem bastante hoje é domingo tem menos né menos movimento tudo durante a semana isso aqui ferve olha lá quilômetro 188 da BR381 BR381 você já sabe começa lá em São Mateus no Espírito Santo eu já fui até lá peguei a BR381 fui até lá direto já fui até lá em São Mateus começa lá em São Mateus vai até lá em São Paulo no entroncamento com a 101 101 não desculpa 116 oh doido 116 distrito de pé da corrida 500 metros aí aqui tem uma reta grande mas tem essa parte que tem uma entrada aqui com a pé da corrida e não pode ultrapassar aqui também vai ter um aqui já vai poder ultrapassar mas está vendo o carro lá periquito 12 quilômetros vamos ver se vai dar para vamos lá bota potência e vamos embora 100 quilômetros por hora veículos leves eu coloquei um pouquinho mais para ultrapassar isso é normal a gente ultrapassar você bota a potência para ultrapassar mas aí já tem outro caminhão não adianta viagem não rende porque é pista simples isso está simples tem uma subidinha mas não é subidinha modesta está vendo umas descidas aqui é uma descida eu estou descendo as carretas nós estamos indo no sentido Belo Horizonte né galera se eu não falei sentido Vale do Aço sentido Belo Horizonte aqui é sentido Belo Horizonte tranquilo para ultrapassar quando dá muito tranquilo aqui não tem muito aqui é uma subidinha tem um humor mas é nada que igual lá a parte de Coronel Fabriciano para Belo Horizonte ali é muita séria quilômetro 192 192 engraçado que aqui não pode ultrapassar porque dava para ultrapassar esse carrinho está andando a 60 por hora na via de 100 agora aumentou um pouquinho deu uma descidinha aqui agora 70 o pessoal que é técnico nessa parte de fazer a sinalização e os engenheiros de tráfico sei lá é que sabe então a gente deixa para ele a gente só dá um pitaco e essa área parte tem muito eucalipto né cada cenibra ali celulose nipobrasileira faz celulose já falou né da celulose faz o papel faz mais alguma coisa da celulose esse é o papel você sabe fala aí para mim fala para mim não fala para todo mundo periquito 7 km patinga 60 km fala aí se dá celulose eu não pesquisei né 1,94 se dá celulose se faz outra coisa sem ser o papel papel no todos os sentidos né todos os tipos aqui vai dar para ultrapassar vem um carro mas agora vai dar tem essa lá em cima lá à esquerda é eucalipto ele parece ser novo e eucalipto rapaz acho que já li uma matéria uma vez na Europa nos outros países demora muitos anos eucalipto para se formar e poder cortar ele para usar aqui no Brasil em torno de 6 anos o eucalipto fica bom para então aquele cara lá da Suzano né ele veio de lá para cá e descobriu várias coisas nessa parte que ele já tinha lá na Europa Suzano acho que é Europa mesmo aí descobriu algumas coisas aqui no Brasil né criou essa empresa Suzano tem lá Suzano lá na na Bahia lá perto de Nova Içosa na realidade acho que é no município de Nova Içosa mesmo é Tabatã negócio assim agora não sei também pesquisa aí para nós é ó tá vendo sempre uma parte ó o cara piscando piscando eu sei que tá errado tá errado não né porque ele veio cortando onde podia cortar né só que uma carreta desse tamanho cortando cara eu vou falar com você aqui ó nesse lote 1 de Governador Valadares até Belo Oriente talvez até um pouco mais patinga aqui acontece quando acontece acidente aqui cara aqui é fatal porque é de frente você viu a carreta ali aqui tava tranquilo né uma reta eu tô vendo tem acostamento tem lugar que não às vezes o cara cortou na culpa veio de cara aí ó quilômetro 198 aí a colisão é frontal colisão frontal cara na maioria das vezes é fatal né não tem jeito e aqui a gente tem algumas notícias aí que de alguma colisão aqui que aí infelizmente não sobra pra contar a história infelizmente então temos que tomar cuidado da tensão ali ali eu tava no controle né eu tava vendo o caminhão ele piscou o farol ele tava ultrapassando onde podia né é lógico que pra trás dele tinha um monte de carro pequeno se você for pensar ah ele tinha que deixar os carros pequenos é complicado ele pode ultrapassar ele tá dentro da lei eu preferia que ele ficasse mas não vai ficar não tá errado não vou crucificar o cara por causa disso ele tá na lei né então aí é bem complicado aqui quando não tem visão aí se bateu é frontal e o acostamento aqui é curtinho você tá vendo quase que não cabe o carro não cabe um carro ali a carreira fica pra fora se ela tem que parar aí no acostamento já estamos chegando aqui periquito uma plaquinha ali patinga Belo Horizonte em frente tem o minério tá passando lá do outro lado São Sebastião do Baixio é isso? Baixio cara não passa aqui eu não vejo perímetro urbano de periquito vamos indo que eu vou parar lá na frente pra levantar o drone e fazer uma filmagem aqui de periquito o poço poço gentil cara é igual mata em todo lugar né gentil e castelo não tem lógica não igual mata aqui também tem gentil tem pra todo lado aqui o pessoal fica vendendo as coisas na na beira da BR-301 aqui ó tapete jaca você já comeu jaca ali ó tem jaca ali ó coco amendoim palmito artesanato essa essa reta aqui todinha o pessoal vende jaca cara eu não sou muito chegado de jaca não é muito melequento né você já comeu jaca acho que é jaca mesmo aquilo né mas vamos entrar aqui ó como se fosse pro centro BR continua lá aí eu vou parar o vídeo um pouco um pouco aqui porque eu vou fazer um voozinho aqui e aí a gente continua daqui a pouco vou parar aqui ó aqui tem um lugarzinho legal show show continuando o nosso passeiozinho pela BR-381 no lote 01 da duplicação parei aqui na pracinha em Periquito a esquerda ali volta pra governador Valadares aqui eu tô indo no sentido Vale do Aço parei na pracinha tem uma plaquinha ali à esquerda ali ó passar bem próximo aqui ó BR-381 viu ali ó BR-381 estão saindo aqui de Periquito depois do voozinho com drone vamos colocar aí vocês vão ver a cidade direitinho vamos indo aqui esse pedacinho que é essa curva aqui ó esse aqui é bem perigoso já teve alguns acidentes aqui porque algumas ultrapassagens que as pessoas querem fazer e não conseguem e aqui não dá pra ultrapassar NAC 11km Patinga 52 PH265 essa parte da esquerda aqui tava caindo cara eles arrumaram Rio Doce tá do outro lado ali na próxima parada ali eu vou parar no NAC NAC pra gente fazer um voozinho lá tem o Rio Santo Antônio que deságua no Rio Doce Rio Santo Antônio é um rio grande vem lá de lá do acho que caraça caraça deixa eu ver aqui Rio Santo Antônio nasce na Serra do Espinhaço no distrito Santo Antônio do Cruzeiro Conceição do Mato Dentro Conceição do Mato Dentro vamos indo esse é o lote 0111 o início o zero ponta de partida que eles fizeram o projeto da duplicação da BR381 de Governador Valadares até Belo Horizonte quilômetro 204 nós estamos acompanhando eu estou falando para vocês verem só para ter ideia é lógico se você não ver o vídeo todo você não vai ver tudo né mas é isso aí mas serve de informação para você você desligar diminui o ar que está muito forte está muito alto estava atrapalhando até no áudio desculpa aí aqui o piso aqui o asfalto algum lugar está bom alguns lugares alguns lugares está bom outros não está tem muito remendo né eu não lembro de quando foi feito um recapiamento aqui não veículos leves 100 km por hora viu ali do lado esquerdo está o rio Piracicaba olha o volume de carro olha quando tem ali são várias carretas uma, duas, três, quatro cinco, seis aí dá trânsito né os carros pequenos não conseguem ultrapassar aí fica nesse trânsito aí vem uns ali ultrapassando ali aí eu tenho que diminuir né limite NAC e Periquito saindo de Periquito e entrando no município de NAC quilômetro 206 da BR-381 vamos indo está Gontijo Gontijo faz ali de Governador Valadares para Belo Horizonte então tem muito ônibus da Gontijo aqui acho que o Gontijo também está fazendo de Governador Valadares para Ipatinga e Coronel Robiciano tem muito tempo que não é de ônibus aí eu não sei mas eu acho que é isso que antes da Gontijo era viação Ipatinga na época muitos anos atrás tem muito tempo é a Gontijo mesmo que faz para Ipatinga e Coronel Robiciano de Governador Valadares Ipatinga 48 quilômetros vamos levar de 100 passou eu nem vi não deu para ler as plaquinhas as plaquinhas tá vendo aí de tempo tem as plaquinhas de quilometragem esse aqui está 208 e a plaquinha de veículos de 100 por hora veículos leves lá no lote 7 que já está pronto eu não vi plaquinha de 100 lá não eu vi só plaquinha de 80 até agora não lembro de ter visto de 100 vou ter para prestar atenção agora e lá já está duplicado 37.5 quilômetros tá vendo aqui é baixada é bom vai duplicar isso aqui rapidinho não tem muita rocha para detonar você podia ter feito isso aqui primeiro né o que seria mais rápido quer dizer começou né a empresa não foi para frente é triste tem que arranjar uns uns políticos aí bem por re também para reivindicar isso aqui independente de concessão ou não para agilizar isso quantos anos estão esperando duplicação e nós estamos em 2020 só daqui 15 anos ficar tudo pronto 2035 você vai estar vivo eu não sei negócio de vírus aí só vai piorando e vai aparecer outros vai ter outros vai achar a vacina desse mas vai aparecer outro depois infelizmente quem acredita no fim do mundo mas vamos voltar para a BR BR381 hoje é 22 de novembro de 2020 aqui é o lote 01 o lote 01 começa lá em Governador Valadares vai até ali o trevo que reta que bom aqui dá para ultrapassar mas quando vem carro do outro lado não dá vai até ali o trevo de Belo Oriente que vai para Belo Oriente nós vamos chegando ali no NAC agora aqui antes tinha um radar aqui mas já não é mais não perímetro urbano NAC vamos parar ali no restaurante do Daniel e dali que eu vou decolar o drone vamos ver se dá para mostrar a cidade cidade é pequena cidade do interior pequena quilômetros 214 aqui e aqui quebra-mola diminuir velocidade tem um posto aqui da Ipiranga um monte de caminhão parada ônibus é um paquinho de 40 por hora quebra-mola aqui almoço 10 reais aqui costuma também ficar igual lá em Periquito eles vendendo as coisas aqui lá onde já passou hoje eles não estão não aí ó para ir para o NAC entra aqui à direita eu vou parar mais na frente um pouquinho NAC NAC na direita minha plaquinha assim eu amo NAC para ali na ponte vai da ponte vai da ponte eu vou ficar escondido escondido vou entrar aqui depois eu vou ver o que eu vou fazer saindo ali do restaurante do Daniel continuar nosso percurso aqui passar aqui a ponte sobre o Rio Santo Antônio Rio Santo Antônio vem lá do Conceição do Mato dentro bem de longe cara mais de 200 km de extensão e essa aqui é a BR-381 então começou um calor agora esse é o lote 1 esse é o início né cara a gente espero que fique pronto rápido esse treino daqui uns 15 anos é rápido 15 anos é melhor do que nunca né e patinga 39 km é melhor do que nunca porque nunca é nunca né quilômetro 216 brincadeira 100 km por hora veículo leve tomei um cafezinho ali um lanche nós vamos ali até o final do lote 01 no lote 2 lá no início eu tenho a filmagem aí no no canal que eu dividi ele em duas partes porque ele é extenso também longo e esse eu vou botar de uma vez só esse é 72.8 só que esse é um domingo hoje é 22 de novembro de 2020 tá tranquilo tá vendo tá dando pra adiantar vamos ver quantos minutos que vai dar colocar tudo 100 km por hora esse lote 1 é 72.8 km e esse vai ser um dos últimos aí quilômetro 218 ele vai do quilômetro 155.4 até o 228.2 por que que não faz tudo né redonda agora é meio dia em ponto 22 de novembro de 2020 hoje dia 22 de novembro hoje você vai ver esse vídeo depois né o que que você tava fazendo nesse dia se você viu esse vídeo depois fala assim eu estava fazendo isso eu estava fazendo aquilo tava almoçando tava na praia é legal né que você saber que cada um tem seus afazeres cada um tem o que fazer cada um tem a sua própria vida né e o rio tá bonito lá embaixo cara tá bem cheio eu vou botar aí no botar não né que bota é galinha eu vou postar esse vídeo depois ó passou a plaquinha ali de quilômetro no rio aí vocês vão ver como é que tava o rio e ali na encontro do rio São Sebastião São Sebastião Santo Antônio São Sebastião o padroeiro de periqueta é São Sebastião lá tem a estrada de São Sebastião a mulher chegou lá pra mim e falou a mulher queria ver o drone e pegar no drone não precisa pegar não dona é só ver mesmo é que queria pegar cara pegar no drone se você for ver o drone você vai querer pegar no drone vai querer pegar no drone chegou um monte de menino nossa confusão já tava na hora já tava pousando já né pegando ele na mão mas é muito tudo que é novo né as pessoas querem ver curiosidade eu quando eu vi o o drone a primeira vez eu abri a boca já via na televisão nos vídeos né mas quando eu vi ele a primeira vez na mão com um amigo meu o Ivo abraço pro Ivo lá de Timoto eu fiquei doido não tem que comprar um pra mim na outra semana eu fui lá e comprei um Fonto 4 mas é porque naquele ano era meu aniversário e eu quis me dar um presente um presente especial aí eu já tava guardando dinheirinho né que eu já tinha um dinheirinho comprei o Fonto 4 cara eu eu vendi ele pra comprar esse agora né mas vou falar com você esse aqui é muito bom 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 não tem arrependimento nenhum de tanto trocado nele não mas o Fonto 4 tem o seu lugar tá apesar de ser grande mas ele é bom de pilotar cara é diferente é não tem como falar não o negócio é entrar num carro importado e depois entrar num carro inferior um carro você entrar num carro bem feito ó a carreira vem pra cima de mim cara você viu que isso ela aí tá andando no meio da faixa você andar num carro não vou falar importado não vamos falar um carro internacional mesmo é um carro de ponta e depois você andar num carro igual o meu aqui que é carro por lá você sente a diferença né cara te leva pro mesmo lugar anda talvez a mesma quantidade em quilômetros que negócio todo mas meu pai tinha um Passatinho 79 ele falou assim aquele ali esse aqui me leva aonde é que ele vai pronto não interessa a velocidade é mais ou menos isso então o Foto 4 ele tem os seus hoje não tem um Foto 4 o meu Foto 4 era o primeiro né aquele da série 1 agora já tem um Foto 4 Pro que câmera dele é absurda aí é profissional mesmo e aqui termina o lote 1 galera tô conversando demais ó diminuiu aí não tem ninguém atrás de mim aqui termina o lote 1 aqui já é o início do que vai pra Senibra ali que tem a o trevo de acesso a Belo Oriente aí ó inicia a pista dupla que é 400 metros e aqui justamente aqui é o final é o 200 é o quilômetro 228.2 é aqui aqui tinha um posto da polícia aqui ó não vi mais a plaquinha queria ver uma plaquinha aqui tá vendo aí ó é aqui ó termina aqui aí daqui pra lá já é o lote 2 entendeu aí é que eles vão fazer alguma coisa quando eu for né vão mexer aí que aqui precisa a pista não tá tão boa aqui essa parte duplicada ali pra direita vai pra Belo Oriente e o retorno e essa parte aqui já tá duplicada aqui nós já estamos no lote 2 ontem ali um pouquinho mais queria ver a quilometragem tinha tanto lá pra trás ali mas era naquela placa lá mesmo a cenibra tá aqui do lado esquerdo eu já fiz um um voo aqui em cima legal pra caramba o pessoal gostou muito muita gente que mora em Belo Oriente falou um abraço ao pessoal de Belo Oriente aí tá o pessoal gostou mas é isso aí se você gostou do vídeo dá o like se não é inscrito aí ó quilombre 228 228 tá mais pra frente aqui tá 228 eu achava que é lá 228 é aqui ó é aqui que termina você viu ali lá fala que é 228.2 então é aqui ó então é aqui eu achei que fosse lá cara olha só mas é isso aí você gostou do vídeo dá o like a cenibra tá aqui à esquerda ó pega lá meu vídeo lá que eu filmei aqui legal a cenibra tem um monte de gente ali no Daniel tem um monte de moto não eram essas motos aí não essas motos aí são pequenas as de lá eram motos grandes moto grande tá então é isso aí gostou do vídeo dá o like compartilha isso aí cara também às vezes tem outras pessoas que querem ver o YouTube não indica né não tô falando pra ficar ah tantos mil não é realmente é pra pessoa ver saber como que tá né é isso aí aqui termina a parte duplicada nesse pedacinho que o asfalto tá muito ruim que é do trevo de Belo Oriente e a cenibra é logo ali abraço fui fui fica com Deus aí vou ver se eu posto esse vídeo hoje ainda dia 22 de novembro de 2020 ali ó quilômetro 230 então já aqui já é lote 2 mesmo fui aí Tchau, tchau.